Vou vestir Com a minha sombra Preciso me proteger Eu sempre manejei minhas palavras Mas agora eu não sei o que dizer Sua voz com calma, tão fria Penetrou tão altamente Congelou meu rosto Limpaçou a minha mente Vejo seu rosto nos aeroportos Nas ruas, nos cinemas, nos jornais Vejo seu rosto nos faróis do meu carro À noite ele sempre brilha o mar A 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 noite ele sempre brilha o mar